Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar como que eu fiz o meu filho desde os dois meses de idade dormir sozinho no berço a noite toda. Bom, então se você quer conferir o vídeo, já se inscreva no canal, deixa um gostei aí embaixo e me siga nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui pra vocês. Até os dois meses de idade, aqui em casa a gente tinha muitos maus hábitos, sabe, na hora de dormir. E até os dois meses de idade do meu filho, ele acordava de madrugada pra mamar, porque era normal, né, ele mamava. Ele acordava lá por duas, três horas da manhã, aí ele mamava e ficava chorando porque ele não queria dormir, ou porque ele queria dormir, não tava conseguindo. Então assim, ele chorava muito de madrugada, muito mesmo. E tinha dia que pra ele não chorar, eu deixava ele na cama comigo e tal, e pra ele não chorar eu deixava ele ali e ele só ia dormir lá por mais seis horas da manhã. Então era muito cansativo, foi se tornando uma rotina muito cansativa. Foi assim, uma época bem difícil, consequentemente eu não conseguia dormir também, né, por causa que eu ficava ali cuidando dele, tentando fazer ele dormir, ele chorava, ficava ali com ele fazendo companhia, andava a mamar. Então isso foi se tornando uma rotina muito cansativa, sabe, era bem exaustivo. E eu só consegui resolver essa solução depois que eu conheci o e-book que se chama Bons Sonhos Bebê. Esse e-book, ele é um guia infalível, ensina seu bebê a dormir a noite toda, de zero a três anos de idade. Então assim, isso foi o que me salvou, era o que eu tava precisando. Esse guia, ele ensina todos os hábitos corretos de sono, tá? Tanto pra quem vai começar do zero, tipo, você que tá grávida, você já quer estar por dentro, como fazer teu bebê dormir assim que ele nascer. Assim também como precisa consertar, né, os maus hábitos, que eram no meu caso. Porque aqui em casa, nós tínhamos maus hábitos na hora de dormir, né, de ficar acordando até tarde. E isso foi a minha salvação. E eu vou deixar o link desse e-book aqui na primeira linha da minha descrição, tá? Esse é o primeiro link aqui na minha descrição. E eu também vou deixar fixado nos comentários, no primeiro comentário. Você poder dormir a noite inteirinha, com sua nenenzinha ali dormindo também. Recarrega suas energias pro próximo dia, sabe? Com esse e-book você vai aprender todas as técnicas, ter acesso a dicas exclusivas. E vai saber como, o que e quando fazer tudo, né? O guia te ajuda a criar bons hábitos desde o nascimento do seu filho, tá? Direcionando pra um sono saudável. Que é saúde, né? Você ter um sono completo. Não só pro seu bebê, como você mesmo. O pai, a mãe, precisa dormir também a noite inteira. Não é só um luxo, né, ter que dormir. É por saúde, questão de saúde mesmo. E ensinar o seu bebê, que acabou de vir ao mundo, dormir a noite toda, sabe? Isso não acontece como um milagre. Pelo contrário, isso é uma questão de educação e de bons hábitos. Deve ser ensinado com persistência e com muito conhecimento. Então, é pra isso que esse e-book ajuda. Pra mim, ajudou demais. É claro que cada família também tem seu, né, seu ajuste. No meu caso, o que é ótimo pra mim, que me ajuda muito essa noite. Ele foi dormir às 11 horas da noite. E ele acordou apenas às 8 horas da manhã pra mamar. Então, assim, pra mim isso é uma rotina muito boa, tá? Algo que eu consigo descansar muito bem. Ele consegue descansar bem. O Arthur já tá fazendo 6 meses, tá? Mas isso ele faz desde os 2 meses, né? Que foi quando eu comecei a aplicar. E até mesmo ele, eu vejo como tem diferença quando ele consegue ter um sono bom, sabe? Ele passa o dia, ele aprende muito mais coisas durante o dia. Ele fica muito mais bonzinho durante o dia, sabe? Espero realmente que vocês cliquem aí no link. Conheçam um pouco mais. Aí nesse link tem tudo bem mais explicado do que eu falei. Porque, gente, esse book, ele é composto por 26 tópicos. E tem 190 páginas de muita informação. Então, assim, não tem nem como eu dar pra vocês, assim, exatamente passo por passo do que aconteceu. Porque são muitas questões, né? E que cada um funciona de um jeito. Então, é muito importante que vocês abram esse link. E antes mesmo de comprar, leia tudo que tá ali. Porque ali tem muita informação, tem muitos tópicos, muitas informações. Que tiram todas, todas as dúvidas. 100% das dúvidas vão ser tiradas ali. E se você se sentir confortável, né? Realmente tá precisando aí de uma ajuda pra fazer teu bebê dormir. Eu aconselho vocês a comprar esse book. Que ele vai ajudar muito, muito vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso tenha ajudado vocês. Se gostaram, deixem um gostei embaixo. Se inscrevam no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho